Fala filhos, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui do Hilário Torlone Estudos de Problemas Brasileiros, vigiais da nossa segunda edição da Editora Pioneira Manuais de Estudo Essa obra aqui É, do mais conceituado e completo manual de estudo Vendeu mais de... Na verdade não vendeu, né? Foi distribuído por mais de 200 mil exemplares Relacionada a educação moral e cívica, né? Fala sobre pessoa, indivíduo, povo e massa e grupos sociais e políticos Bora lá? Este homem síntese é o que chamamos de pessoa humana Podemos defini-la como criatura de Deus, constituída de corpo e alma Dispondo de faculdades que lhes são próprias Como razão, vontade e amor, titular de direitos e sujeita a deveres Note-se direitos e deveres Entre os direitos do homem sobreleva o direito à liberdade Que é, por assim dizer, o parentesco do homem com Deus E é desse direito à liberdade que decorre toda a responsabilidade do homem pelos seus atos E quanto maior a liberdade do homem, maior a sua responsabilidade Este é o conceito de pessoa perfilhado pela doutrina cristã Não confundido com o conceito de indivíduo Que contém uma ideia empírica de singularidade e isolamento do grupo social A pessoa livre é autônoma, consciente de seu status e de seu papel Como diz o Pearson Donald Pearson, na sua obra Teoria e Pesquisa em Sociologia da Editora Melhoramentos E integra-se naturalmente no corpo social Onde busca realizar a cicônsia de seus direitos e também de seus deveres O indivíduo é o ser não integrado no grupo social Mas distanciado, marginalizado do seu contexto Desagregado da comunidade Na linguagem comum pregamos indiferentemente pessoa por indivíduo Mas não nos esqueçamos de sua diferença conceitual importante em linguagem política e social Porque a multidão de indivíduos formará, quando muito, o que chamamos de massa Enquanto um conjunto de pessoas conscientizadas de seus direitos e responsabilidades Integradas em seus grupos sociais forma o que chamamos povo Enquanto o povo vive a plenitude da vida dos homens que o compõem livres, conscientes e responsáveis A massa, como multidão amorfa, torna-se joguete fácil nas mãos de aventureiros, demagogos e mistificadores E do nação educacional, todo o empenho político e social deve ser sempre No sentido de levar os indivíduos a pessoas A fim de fazermos das massas inconscientes, indistintivas e marginalizadas Povos conscientes e livres Dentro da nação, a grande tarefa é integrar no povo as multidões que ainda jazem como massa Excluídas dos benefícios da civilização Por último, parece ocioso lembrar que o conceito de povo não pode ser confundido com o de população Termo que empregamos quando o elemento humano é considerado como dado estatístico, quantitativo, demográfico Enquanto o povo é conceito social, jurídico e político Grupos sociais e políticos Dizia Aristóteles que o homem é um animal político Ou seja, que estabelece relações sociais O animal social que vive em sociedade Estabelece relações de poder Isso porque o homem é um ser eminentemente social Para melhor defender seus direitos, cumprir seus deveres Para realizar-se plenamente, o homem busca outros seres humanos E o faz naturalmente, não por coação de quaisquer leis artificiais Daí surgem os chamados grupos sociais naturais dentro do grande grupo humano que é a sociedade E dentro da sociedade esses grupos se integram, tanto pela progressiva diferenciação de suas partes Pois cada grupo assume o encargo de uma função específica desempenhada dentro do tudo Como também pela progressiva coordenação dessas mesmas partes Pois cada pessoa, cada grupo, executando sua tarefa, necessita da colaboração e da solidariedade dos outros O grupo social é, pois, um conjunto de pessoas unidas por ideias, sentimentos e fins comuns Segundo Irene Mello Carvalho, na sua obra Introdução aos Estudos Sociais da Fundação Getúlio Vargas da FGV Como se classificam os grupos sociais? Há o grupo biológico, que é a família, que a sociologia estuda também como instituição Há grupos culturais, de cultura intelectual, como a escola E de cultura física, como o clube esportivo Há grupos econômicos, sindicatos, sociedades comerciais Grupos recreativos, uma sociedade dançante Grupos religiosos, igrejas, associações religiosas Todos esses grupos vivem dentro de grupos políticos Que são os municípios, as províncias, os condados, os estados-membros, as nações E regem-se pela sua própria ordenação jurídica interna Seus estatutos, regimentos, contratos sociais, leis orgânicas, constituições Que é a garantia de uma ordem sem a qual o grupo não poderá atingir os fins a que se propuseram Os que se agruparam Veja-se, portanto, que dentro da sociedade é as sociedades A sociedade humana é, assim, um imenso organismo formado de múltiplos órgãos diferentes Que são os grupos sociais naturais Cada grupo social se forma sempre para realizar uma certa ideia Para alugar um certo objetivo, para conseguir um certo bem Em alguns grupos o bem é a atingir apenas o bem exclusivo do grupo Como em uma escola, em um sindicato, em um clube Em outros o bem que seu objetivo é mais amplo O bem de todos, não só de um grupo, mas de todos os grupos que o compõem Estes últimos são os grupos políticos ou sociedades políticas Por isso define-se a sociedade política como um grupo social cujo ideia é a força Cujo objetivo consiste em realizar o bem comum e garantir a ordem jurídica necessária E para que as entidades que ela encerra melhor se aproximem dos seus respectivos fins Essa ideia é a força que leva os homens a se agruparem ao fundamento do poder legítimo nas sociedades humanas O poder é exatamente isso, a força é exercida pela ideia de um bem a realizar Sobre as consciências solidarizadas e capaz de impor aos membros do grupo as atitudes que ela determina O poder, portanto, se acha na ideia a realizar e se encarna em um governo Por isso se diz que o governo é o órgão do poder O governo não é o poder, mas é a encarnação do poder num homem ou numa instituição O poder está na ideia e o governo está no chefe ou na instituição que chefia O poder não se confunde com os homens que o encarnam Em autoridade o governo reside na sua fidelidade à ideia de que ele é o agente executor Tanto maior a autoridade do governo, quanto mais fiel for ele à ideia que gerou o grupo social Essa fidelidade se comprova pelo consentimento dos que lhe estão submetidos, assim, em todos os grupos sociais naturais Assim deve ser tanto nos grupos sociais menores como nos grupos sociais políticos Pois que todos têm um governo desde o menor, a família, até o maior que a nação Torna-se injusto e carente de legitimidade, como salienta Gofredo Telles Jr. na sua obra Revolução e o Brasil O governo que se insurge contra a ideia matriz do grupo social ou que dela esquece, relegando-a a segundo plano Perdendo assim o senso de sua missão e se transformando em violência contra a sociedade Por isso nem todos os homens são aptos a governar A ciência e a arte de governar outros homens exigem tal equilíbrio de julgamento Tal orgulso no enfoque dos problemas Tal desprendimento pessoal, tal humildade e ao mesmo tempo tal firmeza e audácia aqui dentro dos grupos sociais Poucos são os que reúnem em si e as qualidades de caráter, inteligência, prudência, imaginação, coragem e amor ao próximo necessários é o bom governo Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Tinha curtido, dá um like, não curtido, dá um deslike, acessar pelo conteúdo do canal Então se inscreve e ative o sininho e guarda os próximos vídeos e as próximas notificações Deixe também seus comentários e no que você está achando os vídeos Sugestões de temas e ações para celebrar os vídeos posteriores E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos E ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis Eu gostaria que eu devia descer Os mais de 2.800 inscritos no nosso canal E se também aqueles que era outro por conta de conteúdo O outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seus like, seus comentários E aqueles que compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal Se liga aqui nessa plataforma do Youtube e outras redes sociais Mas é isso aí Hasta la vista, Bibs E até a próxima